O cheiro de queimado, mesmo com a chuva, é muito forte, o sol tá, o sol, o céu tá um cinza escuro, alaranjado, faz dois dias que chove aqui, a gente tá no sul do Brasil, isso tudo porquê, por causa da queimada na Amazônia, que coisa absurda, colocaram fogo no país, tava ruim o negócio, foi bem, agora tá aqui, ó. E aí